E aí, você que tá assistindo o meu canal, esse aqui é a Irritada, eu sou Bianca Lobitzki, tudo bem, gente? Mais um vídeo de vida real pra vocês aqui no canal, e não esqueça, se você não for inscrito ainda, clica no botãozinho vermelho e se inscreva, venha fazer parte da família da Irritada, e não esqueça de deixar o seu like, hein? Agora vambora pro vida real, rapaz. Saí aqui logo, já tá de manhã. Bora! Calma, garoto! Nossa, eu não posso nem falar no início do vídeo. Tá muito apressado, já tô pronta, já. Eu tô com pressa. E aí, tá com pressa de quê? Vai comprar algum carro? Não, porque você vai perder o seu carro. Não vou nada, você sabe que o Teixudo comprou aquele, a porcaria daquele carro que você tinha, né? Comprou nada não, então... Não comprou? Claro que comprou, garoto. Comprou não. Ele comprou, Lajota, ele me pediu dinheiro emprestado. É! Tu vai ver o carro que ele vai vir buscar a gente, porque ele vai vir buscar a gente aqui, e você vai ver, tu vai se ferrar. Tá preparado pra chorar, queridinho? Aham. É, vai chorar, tô só te avisando. Porque eu falei pra ele que ia emprestar o dinheiro pra comprar o carro. Tá me fudendo, caralho? Não, você não vai comprar esse carro porque você já teve, você não repete carro. Quem disse que eu não quero comprar esse carro? Você não vai, você já teve o carro, Lajota. Não vai comprar, acabou. Eu vou comprar. Vai! Vai comprar, não tem carro nenhum lá, não vai comprar porra nenhuma. Agora eu tô abusado, não vai comprar porque não tem carro ali. Quero saber, não, vou comprar. Não, meu amor, não vai, não tem carro. Eu vou comprar! Cadê o Teixudo, hein? Eu vou ficar te dando atenção, não. Parece um maluco. Teixudo vai vir buscar a gente com o carro. Guzina feia, hein? Tá aí. Carro horrível. E aí, gostaram do meu novo carro? Aham. Esse carro horrível. Entra aí. Eita, tô com a anti-baitinga, não consegui entrar. Consegue não? Não, deixa eu ver se eu consigo. Não consigo, tô com a anti-baitinga. Ah, agora eu consegui. Fecha a porta. Gostou do carro, La Jota? Fecha a porta aqui, meu filho. Gostou, La Jota, do carro? Eu não falei pra você? Eu falei pra ele que você ia comprar o carro quando você tinha me pedido. Abaixa o vidro aí, Teixudo. Pra entrar um pouquinho de água. Abaixa o vidro? É. Beleza. Aí ele falou, não vai, não comprou não, que eu ia comprar o carro. Eu falei que você tinha comprado, ele não acreditou em mim. Da próxima vez ele acredita. Não, falei que ia comprar. É. Eu queria falar uma coisa pra você. Onde você tá sentado, eu gozei pra caralho aí. Fala mesmo. Gozou com quem? Ih, rapaz. Ué, eu posso me masturbar, não? Não. Que nojo. Se masturbar dentro do carro? Você tá passando esse nó vermelho, você tá vendo, né? Você vai tomar várias multas com esse carro novo. Ué, não tem problema não. Ainda tá com a... Ainda tá sem placa. Tá no nome do La Jota? Ah, não, tá sem placa. É, ainda. Olha só, Jesus Cristo. Só tem amigo que dirige mal em Vila Jota. Vou descontar. Não, eu não dirijo mal. Eu só tô passando pra não perder. Você não perder a porra do carro lá. É, né? Porque eu tô com o meu cartão aqui pra poder comprar. Tô com o cartão sem limite, querido. Se eu quiser, eu compro todos aqueles carros lá. Essa porra de caminhoneiro do caralho. O caminhão não era nem pra tá passando aqui nessa pista, né? Mas tudo bem. Esse caminhão do... É do caralho. Ah, ah, ah. Que isso? Mano, tu é tão... Você viu? Esse carro não vai durar uma semana. Nossa. É, porque o carro é ruim também, né, La Jota? Vamos combinar com esse carro aqui horrível. Ah, você andava de que? Nossa, pelo amor de Deus. Ah, querida, eu não tinha carro porque eu não queria ter carro. Eu não queria ter carro. Pra ter um carro desse aqui, era melhor não ter carro nenhum. E qual que é a primeira palavra que você falou quando eu te conheci que eu te pedi de namoro? O quê? Que carro lindo. Mentira, La Jota, vê os vídeos no teu canal. Ah, não sei o quê. La Jota, vê os vídeos no canal. Mentira, você é assim, não que mentiroso. Eu não sei o que eu quero saber, minha filha. Eu comprei esse carro aqui pra poder ir lá te buscar. Não, mas você foi, é. Mas agora já passou, Renan. Eu fui, você ficou doidinha. Eu fiquei doida. É uma porra, hein, La Jota. Nossa. Ficou pirando no carro. Nossa, você é muito mentiroso. Ai, meu Deus. Quase morri do coração, eu tinha uma visão aqui. Ah, eu nunca andei num carro tão bonito. Eu falei isso, me fala o número do vídeo. Me fala o número. Não vou falar também não. É, tá vendo como é que isso é mentiroso? Não sou mentiroso. É mentira. Eu senti pouco, eu lembro. Eu falei que o carro era bonito. Nunca que eu falei que o carro era bonito. Nunca eu achei desse carro. Se o carro não vai sumir. É, vai sumir. Deixa eu sair do carro aqui, dá licença. Para aí. Cadê? Caraca. Sai do meu carro também, gang. Olá, bom dia, senhora. Oi, bom dia, moço. Eu tinha combinado com outro vendedor aqui de ver daqueles dois carros ali? É um outro vendedor meio afeminado. Espera aí, só um momento. Tá. Moço, não pode parar aqui, ó. Aqui é local de venda. Aqui, gente, ó. O carro que eu tô a fim de comprar é esse carro aqui. Cala a boca, essa sombra. Eu tinha pedido pra vocês escolherem. Não levou nada. Eu tinha pedido pra escolher esse carro aqui e esse branco aqui, ó. Achei os dois muito bonitos, cara. Muito bonito, né, moça? É, muito bonitos os dois carros que eu tô interessado. Você tá interessado neles também? Vou levar. É, tu também. Não vai levar nada. Então, cadê o moço que eu tinha combinado? Eu tinha combinado com ele. Ele guardou esses dois carros aqui pra mim. Esse branco e aquele outro ali. E eu pedi pros meus inscritos escolherem ouvir buscar o carro. Moço, como ele é? Meio afeminado, migraine. Um viadinho. Bonito. Peraí, ele tava usando terno? Ah, não lembro. Não lembro se tava usando terno. Ele tava usando terno, gente? Sei lá, acho que ele tava de macacão com colete. Sei lá, nem lembro. Não, não, não. Vendedores daqui do nosso leilão só usam esse estilo de terno. Não, então, mas eu não lembro. Eu acho que ele tava, mas eu não consigo lembrar, não, poxa. É porque, tipo, eu pedi pra ele guardar os dois carros. Aí eu tô olhando o moço que tá interessado no meu carro ali. Peraí, você não, o cara que também tava comprando aqui ontem. É, ele tava comprando o carro aqui também, né? Era verdade? Esse cara aqui que tá falando aqui que é o todo daqui, né? Você tava comprando o carro aqui, que eu lembro que ele comprou um que era assim. Que era meu irmão. Não, lembra o texudo que ele queria o carro até parecido com esse aqui que tinha um treco em cima. Ele olhou esse. Vendo mentira, não. Eu não tava comprando o carro, eu tava levando o carro pra entrar. Mentira, você, olha só. Você fala, olha o vídeo de saúde no meu canal. Não é mentira de mentirosa, não. Olha que mentiroso. Os inscritos estão de prova que você tava comprando o carro aqui. Nem de mentira, não. Esse aqui é o mundo unilateral. E o senhor não vai comprar nenhum carro nenhum, não, porque esse carro aqui é meu também. Eu vou comprar carrozinho. Não vai comprar carro, não. Não, não tem essa, não. Aqui não tem carro de ninguém. Quem der o maior lance ganha o carro. Mas eu fechei, nossa, eu tô ficando revoltada, Lajota. Mas eu fechei com outro moço. Não tem culpa se vocês são irresponsáveis e não tem outra pessoa aqui. Lajota, vem aqui, por favor. Ô, querida. Posso falar com você? Pode falar, senhor Jack Chan das Arábias. Fala. Então, por que não guarda esse dinheiro e arruma esse pé de galinha? Lajota, esse velho falou que eu tenho pé de galinha. Me chamou de dona Florinda. Ele tá falando que eu tenho pé de galinha. Como assim? Não, eu tenho que operar essa cara. Estou me loculando, Kiko. Eu não tenho pé de galinha, não. Para de graça. Lá que rita. Kiko. Isso, 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 isso. Me chamando de velha. Você tem que me defender, você sabia disso. O que tá acontecendo aqui? Eles estão me chamando de velha. Eu apago esse chino aí, hein? Vocês vão querer levar o carro, eu posso começar já os lanços. Vai, pode começar o lance aí. Tudo bom? Tudo? Você vai ficar prestando atenção na minha conversa com ele? Por que? O que você tá falando com ele aí? Que eu quero saber também, ué. Eu quero conversar aqui. Vamos ali, você é meu noivo, eu quero saber também, ué. Vamos junto, todo mundo. O que você quer comprar? Eu também quero saber. Ô, dá uma privacidade, pelo amor de Deus. O que você quer falar sobre o quê? Eu quero conversar. Sobre o quê? Então tá bom. Ó, o senhor não vai levar nenhum dos dois carros que eu quero. Eu quero que eu tô escolhendo qual dos dois eu quero. Vou assim, ô, Kill Bill. O que Kill Bill que é? Você me respeita só porque minha calça é amarela? Calça amarela. É, eu comprei porque eu gosto do filme, ué. Eu ainda, a minha época. É? E eu já, uma vez, como é que ele tá? Tá dando um soco na tua cara aqui, ô, seu velho abusado. Tá me chamando de velha. Você que é velho tá falando aqui, fazendo pastel de frango com cachorro aí, ó, com pombo do caramba, falando de mim, idoso. Sai fora, rapaz, é que chanda as arábia. Vamos começar esse leilão logo, antes que eu saiba que minha arma que eu não posso andar mais. Caralho, esse pato me seguindo aqui. Você tá chamando quem é de galinha? Oi? Eu tô falando dele, hein? Você tá chamando quem é de galinha? Ó, aonde que eu sou galinha? Esse cara fosse... Tá, e aí, vamos lá, vamos começar os leilões, vamos lá. Corre, corre, que se eu te pegar eu vou te matar. Vamos começar o leilão, moço. Tá pedindo quanto, meu querido? Hum. Vamos lá. Lanço inicial, 650 mil. Nesse carro cinza? 680. Nesse cinza. Quanto? 700 mil. Cinza, isso aqui é preto, porra. Preto? Eu sou da autônica. É preto. Peraí, não. Não, o dobro. Esse aqui é um grafite. É, grafite. Ah, foda-se, preto. Grafite é a mesma coisa, caralho. Tudo preto. Não, não é. Grafite é grafite, preto é preto. É, para de ficar xingando o que é family friendly. Já te falei, hein? Aqui, ó. Esse aqui é 800 mil. 800 mil? 800 mil. Tá, 900 mil. 900 mil, quem dá mais? Quem dá mais? 901 mil. Quem é um milhão, seu louco? Fala merda, não. Mentira, mentira. 935 mil. Um milhão, vendido ali pro menino. Não, ele não tem dinheiro. Como é que ele vai comprar? Quero pagamento aqui, senhor. Só pagamento à vista. Porra, teixou. Como é que você vai pagar agora aí? Eu quero dinheiro, não um dedo. É, viu? Toma, isso aqui é o dinheiro. Toma, isso é um dedo. Hoje eu por aí. Viu? Ele não tem dinheiro. Tem que ser o leilão, sair em treino. Eu já comprei, comprei. Peraí, pagamento à vista. Nossa, tô ficando revoltado. Vou levar esse carro branco aí, ó. Eu te vendo. Que carro branco? Não, não, não. Pode levar, pode levar, leva, leva, leva. Beleza. Leva. É um carro branco? Parece que o cliente desistiu. Não, não, esse carro não. Esse carro é meu. Não, não, não é esse não. É muito, animal. Esse carro é meu. Que navio. Ó, meu querido, eu me entendo com o teu carro. Ai, meu Deus do céu. Ele tá gritando da linha de cima, esse idiota. Parece que todo mundo desistiu. Sai daqui, China. Quanto custa esse carro branco aqui? Eu acho que eu não sei. Esse aqui, pelo fato dele ser uma versão corredora do outro, esse aqui tá em torno de um milhão e duzentos. Tá, um milhão e duzentos. Deixa eu ver. Vamos embora. Interior branco, coro totalmente renomeado, feito na China. Na China? Eu quero. Mas não pirata, ok, senhora? Ah, sim. É feita com uma lã específica chinesa soltada de calangos. Ah, de calangos. Tá pedindo o quanto, querido? Não, já era. Os dois são meus. Só trazer a máquina de cartão que eu tô com o débito aqui, ó. Só trazer os dois. Eu tô com a máquina de cartão de débito aqui, ó. Tá bom, vai. Deixa eu só pegar lá a máquina. Tu vai levar qual, senhor? Vou levar os dois. Desce lá, Jota. Você vai me ajudar. O japonês levou o carro dele. Então vou fazer uma promoção, então. Você quer levar os dois? Você quer levar os dois por três milhões. Quê? Você é louco? Se um tá mil e duzentos, o outro tá oitocentos mil, que como é que eu vou vender por três milhões? O outro tá... É, mas ainda tem a taxa, sabe? Que taxa? Claro que não. Eu vou pagar o valor do carro. Você tá achando que tá querendo me roubar, querido? Isso aqui é RJ. Vem de graça. Dá um tiro na tua cara. Ô, 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 senhor. Oi. Ela tá atrapalhando aqui, sabe? Porque eu... Acho que você deve fazer por quatro. Não, então eu não vou comprar carro nenhum. Então vambora andando. Vambora andando. Você é louco? Vou pagar três milhões no carro, né? Olha aqui. Olha aqui. Esse carro tá batido ainda. Como é que você quer que eu pague três milhões? É, é só o carro. O japonês comprou, então? Um milhão e duzentos por japonês. Nossa, você tá ficando puta, hein? Pimba. Lajota, me dá tua arma aí, que eu vou sair matando gente aqui. Me dá essa arma aí. Moça, a galinha tá puta ali. Dá aqui, ó. Não, me chama... Nossa, não vou pagar porra de carro nenhum também. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Não vou pagar carro nenhum. Tá roubando o carro lá. Eu vou roubar carro mesmo. Sai, tá me chamando de galinha? Eu vou roubar, não quero saber. Quando eu quiser, eu pago essa porra agora também. Tô revoltada nessa merda. Vai te tomar no cu, porra.